E aí gente, tudo jóia? Voltamos aqui agora especificamente no YouTube, se você continua com a gente, parabéns, você é um vencedor. E a gente vai continuar aqui a discussão que a gente estava começando aqui com o pessoal sobre tomates verdes fritos. Muito bem gente, a gente falou sobre muita coisa já, mas aí agora eu queria falar mais especificamente sobre as duas personagens principais, que é a Ruth e a... eu sempre erro, Idit ou Id? Id, né? É, Id, né? Acho que é Id. É, Id, eu sempre erro. O que vocês têm para me falar sobre essa amizade das duas, assim, como que surgiu, como se desenvolveu, o que vocês podem me falar sobre? Bom, eu acho que no filme, quando começa a ficar mais forte, a gente sente que tem, a gente, eu imagino, né? A gente tem a sensação de que é mais do que amizade, né? Que ela tem um interesse nela afetivo de outra forma. E no filme inteiro a gente sente uma tensão, né? Sexual e a gente, às vezes, até pensa, será que eu estou imaginando? Será que é uma impressão errada? Mas no livro, de fato, isso é mais claro, é colocado. E eu acho, eu acredito que seja em função da época, né? Na época não seria muito bem aceito, né? Certas coisas, né? E aí eu acho que o diretor, ele conseguiu passar de uma forma bem interessante e sutil. Sutil, achei que ficou sutil, mas ficou no ar, né? Sim, e isso é interessante justamente porque deixa essa informação no ar e acho que fica para cada um interpretar do jeito que prefere. Cada um tira em suas próprias contínuas. É, porque, assim, tem gente que vê exatamente essa tensão e tem gente que vê justamente como uma amizade muito profunda, né? Sim, sim. Porque a experiência que eu tenho com esse filme é porque a minha mãe me mostrou esse filme a primeira vez, né? E eu não sei, assim, acho que desde a primeira vez que eu assisti com a minha mãe, eu relacionei muito a Id com a minha mãe, assim, o jeito dela, assim. Então, sempre que eu reassisto esse filme, eu sempre, eu sempre fico botando minha mãe no lugar da Id, sabe? Eu acho isso. E a minha mãe, ela tem muito esse lance desse tipo de amizade, sabe? Ah, sim, é verdade. De ser muito protetor. É, é. Interferir. Exato, mas isso não exclui o fato de que pode levantar essa bola, porque senão será que tem uma tensão ali ou não. Mas eu acho interessante justamente isso, esse leque que se abre, né? É, eu também acho que vários pontos, assim, como ela, a Ruth e a Eve, e a Id, elas têm uma relação muito familiar. Porque ela foi, buscou ela na casa do marido e elas criam um filho da Ruth juntas, e elas, né, têm um negócio, são sócios. Então, é uma relação muito próxima que dá a entender que tem algo mais. Mas a gente também não pode afirmar porque no filme não mostra nada. Mas aí fica, fica aí, interpretações, né? Pois é, e o que vocês, qual a interpretação de vocês? Vocês acham que tem ou não tem uma tensão ali? Olha, eu acho que em vários momentos, principalmente a Ruth, ela tem um, sei lá, eu acho que um certo olhar, assim, que dá a entender que ela realmente sente algo a mais. Mas, mas assim, na minha interpretação, algumas, algumas partes do filme, assim, quando ela, no final, quando ela tá doente, a Ruth tá doente, ela tem um olhar, assim, muito, que tá perdendo mesmo, né? E em outros momentos, assim, de certo ciúme mesmo, eu acho que ela chega a sentir. Então, eu interpreto que talvez tenha algo a mais, assim. Você, você sente que tem ou não tem? Eu sinto que tem, sabe? Eu sinto que tem, mas também eu penso que, assim, que talvez pela época, assim, da história, talvez não fariam alguma coisa também, sabe? Também por isso, mas eu acredito que tinha algo a mais, sim. Mas, assim, isso não muda o fato de ser uma amizade, assim, incrível, né? Independente, independente. Porque a amizade é o mais importante, né? A gente vê que a amizade, ele tá acima de tudo. Com certeza. Eu achei isso bem legal. E também é interessante, porque, assim, a cada vez que eu assisto filme, eu tenho, assim, tipo, uma visão diferente, assim, sabe? Às vezes, tipo, assisti agora há pouco pra fazer o programa. Não senti, mas outras vezes que eu assisti antes, eu senti, sabe? Eu fico nesse zigue-zague, assim, de ter ou não ter, assim. Porque é justamente isso, assim. Cada um com as suas experiências de vida acaba interpretando uma coisa em cada fase da vida, né? Eu acho isso muito rico, assim, porque o filme, de certa forma, ele não envelhece, né? Exato. Porque ele sempre vai ter um significado novo pra quem tá assistindo. Sim, eu acho que ele é um filme, ele foi muito bem feito. Ele é simples, mas ao mesmo tempo não é. Assim, ele vai te contar. Assim, é porque o filme, assim, em resumo, né? É uma história de uma amizade entre duas mulheres e uma tenta salvar a outra e, de repente, os amigos tentam ajudar e acabam cometendo um crime. É uma história, assim, parece simples, mas não é, assim. E os personagens foram muito bem trabalhados, eu também achei. É uma história linear, né? Tipo, mas, apesar de linear, ela aborda muitas questões. Exato. Eles conseguiram abarcar muita coisa no filme, numa história que é simples, mas não é. E coisas que a gente não imagina, como o churrasco que o próprio detetive come, ele não imagina que alguém poderia estar comendo uma pessoa, né? E é legal que o filme, ele passa uma certa naturalidade nisso. Ninguém fica, assim, muito, nossa, mas, meu Deus, eles conseguem... O diretor do filme faz você aceitar aquele assassinato daquela pessoa por conta daquelas circunstâncias, assim, então, isso te faz... Ele faz compreender, né? É, tornar compreensível um assassinato. Tudo bem matar ele, porque ele era um cara horrível, então, tudo bem, matar ele e comer churrasco. É, churrasco. É uma coisa, assim, que, pelo menos pra mim, na hora que eu vi, que eu percebi que a carne que o cara, né, que o policial comeu era do... Era do cara que ele estava procurando. Que ele estava procurando, eu fiquei assim, mas depois eu fiquei assim, ah, tudo bem, ele merecia. É. Aí ela vai e o filme fala, qual o segredo dessa carne? Aí vai lá, o segredo está no molho. É, isso é muito interessante. É simples, mas ele, igual você falou, ele é bem atual. Ele é simples, mas não é. Ele não cria coisas tão diferentes, mas, ao mesmo tempo, ele é um filme, ele é atemporal, né? Ele consegue criar situações engraçadas, situações tristes, situações de todo tipo. Situação bobinha, situação tensa. E eu acho que isso é o grande mérito do filme, assim, ter essa riqueza de possibilidades de fazer o espectador se sentir, de certa forma, em tal trecho do filme, sabe? Porque é uma montanha russa de sentimentos. Às vezes você ria, às vezes você chora, às vezes você fica tenso, às vezes você fica com medo, às vezes você fica curioso. É verdade. É. E traz assuntos muito atuais mesmo, né? E traz assuntos super atuais. Eu acho que desde violência contra a mulher e, né, a questão da mulher é muito forte no filme, a Evelyn tentando se adequar no casamento, tentando fazer o possível e o impossível para manter o casamento dela, ir na terapia e tal, e depois aí ela vai vendo, através de outras mulheres, que o problema não era esse, que era uma mudança interna dela que tinha que acontecer. E é interessante ver justamente isso, né? A evolução do personagem não veio através da terapia, né? Ela só conseguiu se sentir confiante para mudar e, de fato, mudar através de uma história de outra mulher que tinha passado por aquilo. Não é? É legal, né? Tem o grito de guerra, né? Tô, anda, né? Que ela fala no filme, né? É o que dá uma força para ele. É. Ela avisa para o marido dela. Tem sempre, tô, anda, ela avisa para ele. Então... Que é o momento que ela vira, né? Que é o momento que você vira, nossa, agora ela mudou, com certeza, né? Isso é muito legal. Ah, não! E a pergunta que fica no ar do filme, né? Porque o filme é inteiro construído como se fosse a velhinha contando a história para a Evelyn e a Evelyn, através dessa história, vai desenvolver uma nova persona ali, né? E no final do filme, o diretor joga a bola de, será que essa velhinha que contou toda essa história era a Eve? E o que vocês acham? A velhinha era a Eve ou não? É aquilo que você falou, de cada vez que você vê o filme, você acha uma coisa. Eu sou bem assim também. Eu também conheço esse filme por causa da minha mãe, que, né? Isso é um filme de mãe. E a minha mãe gostava muito desse filme. E lá em casa, minha mãe sempre via, tinha DVD e tudo. E eu assistia com a minha mãe, eu achava um saco, eu não entendi. Eu ficava olhando e falava assim, nossa, que ele é grande. Quando eu era pequena, né? Eu não entendia nada. E depois que eu cresci, que eu vi de novo, eu falei, nossa, quanta coisa tem nesse filme. Mas foi tudo uma evolução também. Cada vez que eu vi o filme, depois que eu cresci, eu já devo ter visto umas três vezes. Cada vez que eu vejo, eu também vejo de uma forma diferente. Tem vezes que eu acho que ela é a Indy mesmo e tem vezes que eu acho que não. A última, particularmente, eu tô achando que é. E você? Olha, eu acredito que seja, porque... Ou se não for, ela foi muito influenciada por ela, porque ela deixa rastros de que seja ela, porque ela é uma senhora que ela é muito à frente do seu tempo também. Com o comando, né? Igualmente a Indy, eu acho isso. Também ela pode ter sido mais uma outra pessoa que foi influenciada por ela, como a Evelyn for. Eu acredito que seja também, porque o filme dá várias pistas sobre isso, né? Tipo, a Indy, ela tem toda aquela coisa de contar uma história que ela aprendeu com o irmão dela. É verdade. Assim que nem a velhinha conta a história pra Kate Bates e pra gente também, né? Você vê que a Id cuida muito da Ruth e você descobre que a velhinha, ela tá ali naquele lugar, não porque ela tá doente, mas porque ela tá cuidando de outra pessoa, sabe? Então você vê que a personagem, ela se encaixa muito na... É a mesma persona pra duas personagens diferentes, né? Sim. E eu acho que isso dá muita interpretação pra que, olha, essas duas pessoas são uma só, sabe? Sim. Eu acho que é, de fato, a mesma pessoa. É. Eu também penso por esse lado. É, eu também penso. Agora eu penso. E no final, né? Tem coisas mais concretas também, né? Daquele vidro de mel que aparece do lado do túmulo, né? De onde que ele foi parar, então. Né? Uma cidade aparentemente fantasma que tava ali. Exato. E só ela que tava ali. Então dá a entender que foi ela que colocou aquilo ali. É. Mas, né? Talvez não seja. Mas dá a entender que é, sim. É, eu acho... E, assim, esse filme, ele também, ele aborda, assim, eu acho que ele mostra também a importância de uma pessoa muito mais velha, sabe? A importância dela na sociedade, sabe? Eu acho que ela tinha muito pra contribuir, mas ela tava ali naquele asilo com conta da amiga dela. E é engraçado, porque a Evelyn vai lá pra visitar alguém e, assim, como se diz, ajudar alguém. Mas ela que é ajudada. Ela que foi ajudada. Ela que foi ajudada. Ela que tava precisando muito mais do que a senhora. Eu achei isso muito legal também. Isso muito interessante. Por esse lado, eu não tinha pensado. Muito legal mesmo. É. Muito legal. Todo momento, porque, inicialmente, eu acho que a gente até deve ver, assim, o filme deve achar, assim, que ela, quando ela fala assim, ah, eu não tô aqui, é, porque eu tô velha, não. Eu tô aqui porque eu tô ajudando uma pessoa. A gente pensa que talvez ela tá sendo enganada por alguém, né? E não. Na verdade, ela realmente tava lá pra ajudar a outra pessoa. E ela acaba ajudando a Evelyn também. Isso é incrível, assim. Você vê que ela mesma, ela não precisava muito. É. Muito legal. Um filme muito poderoso, com personagens muito poderosos. Mas é isso aí, gente. A gente vai se despedir por aqui. Eu queria agradecer todo mundo que assistiu. Eu queria agradecer, principalmente, vocês duas. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu acho que esse filme tem muito pra contar ainda. E é justamente isso. Pra você que assistiu tudo, se você tem mais alguma coisa pra contribuir, pode deixar aqui nos comentários. Pode ir lá no Facebook pra continuar essa discussão. E é isso mesmo, gente. A gente vai se despedir. Então, um abraço. Muito obrigado, gente. Mais uma vez. E até mais. E tchau, tchau. 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 E tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto